Em Guaxupé, a Co-Oxupé está cancelando eventos. A Casa da Criança, a APAI, a ADG, devem definir até amanhã como ficam os atendimentos e o apoio para os seus assistidos. A EMATER cancelou a primeira etapa do Circuito Mineiro de Cafeicultura que seria realizado em Guaranésia nesta quinta-feira. A Fundação de Ensino Guaxupé informou que as aulas serão suspensas no Unifeg durante toda a semana e no Colégio Dom Inácio de quarta até sexta-feira.